Música Oi gente, aqui é a Naifirens E o vídeo de hoje é uma maquiagem de galáxia bem fofinha, meiga e muito simples pro carnaval É muito simples mesmo, qualquer um pode fazer e fica muito legal Eu adorei, eu adorei, eu tô muito tipo, ah, eu quero ser assim na rua todos os dias Bom, então é isso, eu espero que vocês gostem de verdade Não se esqueçam de já deixar logo o seu joinha Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, compartilhar com todo mundo E continuem assistindo Música Inicio fazendo a pele, passando corretivo e pó normalmente Música Faço as sobrancelhas em tom de azul e roxo, só pra ter um fundinho de cor Passo bastante primer no nariz e bochechas para ajudar a fixar a maquiagem Música Depois, espalho com uma esponjinha Música Comece então a aplicar as cores pelo topo do nariz, usando tons de azul claro Alterno também com o roxo e um azul mais escuro nas proximidades dos olhos Sem se preocupar em manter um padrão, faço manchinhas, pintando uma cor por cima da outra Tipo uma baguncinha organizada Uso uma boa quantidade de rosa próximo das têmporas para dar um acabamento legal Deixando-o bem forte Música Repito o primer nos olhos Da mesma forma, espalho as cores de uma forma meio desarmônica Apenas mantendo mais azul no canto interno e mais rosa no canto externo Na pontinha do nariz, desenho um quase círculo, em roxo Música Sigo iluminando o centro que ganhará mais destaque Esfumo em roxo escuro ao redor dos olhos Música E delineio com o lápis, igualmente esfumando para marcá-los bem Música Clareio o candinho dos olhos e o nariz Música No contorno da boca, uso um corretivo para apagar traço natural Cobrindo com um gradiente lips bem meiguinho Música E assim, coloco um rosinha apenas no centro dos lábios Uso muito iluminador nos arredores para brilhar mesmo E abaixo, passo um azulzinho só para dar mais uma corzinha Música Para reluzir ainda mais, tem um pó super brilhante que se chama Effect Powder E para coroar essa maravilha, vamos de tinta facial líquida branca Nada de guache que agride a pele Espalho vários pontinhos, estrelinhas e maisinhos por tudo Música Desenhe esse quadro como a sua imaginação permitir Porque essa galáxia não está para brincadeira Música Encerro mais um ciclo com um par de circle lens roxinha Quem diria que uma galáxia inteira caberia na palma da mão, né non? Ou no rosto nesse caso Gostou? Deixe seu joinha e volte quinta que vem Teremos outras makes de carnaval fáceis para vocês Beijitos Música Ah, meu nariz está escorrendo Eu gostei desse penteadinho, mas vamos ver como fica solto Música 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 Música